A gente nunca ia imaginar que ia ter esse campeonato mundial, né? Eu comentando com ele, a gente conversava com o repórter. A gente fala até hoje sobre bola. É, a gente tinha uma ligação com ele. Eu gosto também, eu gosto do Dudu. Acho que Dudu joga pra caramba. Em outras oportunidades, merecia uma chance na seleção. Foi melhor do Brasil, o Tite não dá. O Tite fez uma conflaria dentro da seleção. A seleção para os melhores. Então a gente sempre senta, eu, ele, Luizão, Júnior. A gente tá sempre junto, a galera tá sempre junto. A gente sempre fala de bom. Mas o Vampenta, o gosto dele é meio estranho. Ele acha o De Bruyne ruim, você acha o De Bruyne ruim? Você acha o De Bruyne ruim? Não, não é isso tudo que o Nego fala, né? Não é isso tudo. É um cara, tá bom. Ele sempre faz isso, mano. Não, mas me diz uma coisa. Ele é rápido, ele é habilidoso. É. Não, habilidoso pra driblar, igual o Neymar, tipo, habilidoso. Ah, tá, ele não é firulento. É, não é, mano. Eu só ia pra cantar. Vou te dizer várias coisas que ele não tem, mano. O Mbappé é ruim, né? Pra ter essa força. Nossa, eu ia perguntar isso, cara. Você fala do Mbappé? Mbappé. Ó, eu acho, ó. Eu acho que o Mbappé finaliza mal. É, finaliza mal e eu vou te dizer uma coisa. É um jogador que tem muita força. Quando ele perder aquela força, ele vai virar um jogador comum. Você acha? Comum, eu não sei. É, porque eu, 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 tem jogador que tem jogador. Os jogadores mais habilidosos, habilidosos, são mais lentos. Os caras muito rápidos, o Mbappé, ele tem muita, ó. Eu falo, eu acho, eu acho que o Mbappé tem o... O Romário ficou velho e ficou melhor. O Mbappé. O Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 34 anos. O Zidane. O Zidane também. O Fabinho, o Mbappé, ele tem o que o Messi e o Neymar tem. O Neymar vai ser igual, pô. O Neymar é muito habilidoso. O Neymar é mais habilidoso do que o Mbappé. O Mbappé, o Messi, ele é muito mais decisivo. O Mbappé tem força e o Mbappé é habilidoso. É que o Neymar é muito mais. Em relação aos outros atacantes do mundo, o Mbappé tem força, rápido. Mais veloz que eu. A idade também, são seis anos. Mais novo. Mais novo do que um, cinco mais do que o outro. Ele foi campeão do mundo com 19 anos fazendo gol na final, pô. Não, ele é pica. Ele é pica. A culpa do mundo. Quando eu falo que ele finaliza... A cara que ele deu contra a Argentina, que tirou a Argentina, ele é todo mundo. Quando eu falo que ele finaliza mal, não tô falando que ele é ruim. Ele faz gol, pô. É que perto de Neymar, perto do alto nível que ele é, eu acho que ele ainda finaliza pouco. Mas ele faz muito gol, pô. Mas ele perde muito gol, olha. Ele foi tirando com a bola francesa agora. Vocês viram que ele falou que não quer ficar no PSG, né? É. Parece que é isso, né? Para ele ficar é fácil. Ele é pica, mas não é dura. Ele só... É mais ou menos. Aí é o seguinte... Esse negócio assim que falou... Meia bomba, meia bomba. Olha esse negócio assim que falou, não vou ficar. É tudo empresário portais falando assim, meu filho. Você tem que ganhar mais do que Neymar e Messi é campeão do mundo e mais novo. Ele só fica no PSG, mas você deu um salário maior do que Messi e Neymar. Francês, campeão do mundo, país dele, vai todo. Não tem como. Mas calma, né? Aí não tem como. Eu acho que ele ainda não é essa... Mas eu acho que o Mbappé tinha que se segurar pelo menos um ano para jogar com o Messi. Para jogar com o Messi e Neymar. Essa temporada agora só. Essa temporada. Mas o PSG está tentando trazer o Cristiano Ronaldo mesmo, viu? Porque se ele sair... Não, se ele sair, é o Cristiano que vem. Rapaz, se... Você quer que eu te fale? Vamos fazer discussão pelo mundo, que aí o mundo todo para para eles, cara. Você quer que eu te fale? O Paris Saint-Germain não vai ganhar a Liga. Não tem camisa, macaco. Eu joguei lá. Não vai ganhar. O Paris Saint-Germain é fundado em 1970. Não vai ganhar. O Bayern de Munique. Ajax, Juventus, Barcelona, Real Madrid. Manchester United. Hoje o que o Pogba fez hoje de manhã foi um absurdo. Deu passe para quatro gols, né? Você viu o jogo hoje de manhã? O que é isso? Ainda não tem a camisa. Tem que assistir tudo, né? A gente tem que assistir tudo, né? De vez em quando, com só umas petecas, você tem a borracha e dá... Ah, eu não vejo nada. Mas quando não tem nada, é só jogo. É só jogo, mano. Todo dia, toda hora. Mas vocês acham que o PSG não... Porra, vai, talvez eles vão apelar, caralho. Fala a camisa, falta a camisa. É, eu vi, sabe quem eu vi criticando o Casimiro, pô? Falando do... Ah, o Casimiro aqui, de que o PSG não tem, não tem... A galera não torce pelo time, torce por aqui em tal... Vou te falar, vou te falar o que vai ser aqui. O que vai ser aqui no Brasil, principalmente aqui, o que vai ser o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull ainda não resolveu meter estrelas. Tá pegando. Vai ter isso tudo, mas não vai ter a camisa do Corinthians, a nuca, do São Paulo, do... Palmeiras. Palmeiras. E na hora que eles começaram a ganhar um pouquinho, os caras já tesouram. Arbitragem, CBF. É verdade. Os próprios dirigentes. É, é que a Europa é um pouco diferente. Lá, o maior clube da França é a Olimpíada de Marseille. Campeão Europeu, depois o Santos de Tieny, o Lyon. Só que o Paris Saint-Germain tem muito dinheiro, né, cara? É porque o Vampeto também pega um time certinho, que nem o Liverpool, o Chelsea, e joga com três atacantes, que de repente não volta pra marcar. Quem vai ser marcado por Lyon? É, vai ser marcado por cada gol também. O Verani, o Verani... O Ver... Ver... Verratti. O Verani, o zagueiro. O Varani, o Varani. O Varani, ele foi pro Manchester United agora. Ele, Magri, que é o zagueiro mais cara da história. Quando for marcar, quando esse cara vai marcar, ele vai marcar. Os caras, não é que vai passar por... Os caras são picas como o zagueiro. É, os caras são feras também. São picas, pô. Eu também, eu acho difícil. Se não jogar certinho, se não der certo esse trio, Mbappé, Neymar e Messi... Eu acho que vai ficar complicado, porque uma coisa é legal, o ataque é forte, mas... Salah, Salah, Mané... Descompensa na defesa, hein? Ó, Salah, Mané e Firminho. É melhor que os três, não, mas já jogam juntos. É. Tem um entrosamento. Jogar em Liverpool, com a torcida, que tava sem público. Os públicos votaram. Jogar em Liverpool com o público é diferente. Vai ser marcado pelo Van... Eles vão ser marcados por aqueles zagueiros holandeses, que é pica. O cara joga... Você recuperou agora? É, Van Dijk. Então, não é que vai jogar... Vem aqui, vamos pegar lá o Mirasol, vamos pegar lá o Audax, a linha Osasco e nada. Os caras vão ser marcados por jogador bom também. Mas o PSG pegou também um zagueiro aí, não foi o Sérgio... Sérgio Alvarez, não foi? Sei de lesão. Mas eu acho que o Neymar devia ter ido pro Liverpool, sabia? Jogar de 10 ali no Liverpool? O Neymar ou o S? O Neymar. Ah, o Neymar. Não, mas tu falou assim... Porque quando tava nessa que o Neymar ia sair do PSG, eu falei... Mano, o lugar que o Neymar ia cair como uma luva é no Liverpool. O Croft te deu entrevista ontem, ele falou... Eu queria saber como é a matemática desses caras, porque o Liverpool é um gigante da Europa. Junto com o Bayern de Munique, talvez seja o Madrid, seja os maiores negros de campeões. O Croft te falou assim... Não sei como é que eles fazem a manobra pra dinheiro. O City, Chelsea, que aqui no Liverpool não me sobra tanto dinheiro. A gente ganha tudo e não sobra dinheiro pra fazer esse tipo de contratação. O quadro foi em play, ele falando... Como é que esses caras fazem? O City, o Chelsea, que a gente sabe que é dinheiro negro, né? E é dinheiro de... O Liverpool não tem dono. Não? Não, o Liverpool não tem dono. É a diretoria... E o Chelsea é um do russo, o outro é do Emy. Quem é mais rico? O do Chelsea, o do Paris Saint-Germain? O do... Não, o do mais rico de todos é do City. Do City, eu vim dizer que é o do City. Sério? É, é o do City. E como ele não consegue contratar os caras pica? Não, porra, o Guardiola pede o que quer e dá, pô. É. Mas não falou que o Guardiola achou que o Messi não ia sair. Você veio comprar... Ele falou que o... Se eu soubesse que o Messi ia sair... Eu não sei falar inglês, eu não vi como é Greenwich lá. Ele comprou agora o camisa 10 do Aston Villa por 100 milhões de euros. Ah, o que jogou na Inglaterra lá. O Lukaku acabou de ser comprado pelo Chelsea por 120 milhões de euros, mas caro com o Neymar. Hoje o Lukaku bateu o recorde de jogador mais caro da história. O Lukaku é embaçado, viu? O Neyron, você já viu o tamanho do... Não, quantos foi? 120 milhões de euros. A operação toda deu mais do que o Neymar. Sabe tudo, eu tava lendo aqui o Alvo... Ah, mas ele é forte demais, mano. Atacante. Não sei quem vai ser melhor. Ele ou aquele alemão lá, o... Não, o Neymar não... Ah, o Rala. O Rala? Ele é... Esse aí é também embaçado, hein? O Rala disputa com as duas, muito rápido. Esse é embaçado, hein, mano? O Rala tá assustado. O Rala falou assim, não me compra quando vale isso tudo, não, porque... Chegou. Não, não, mas ó... Será que agora... Não, não. Agora eu que tô dando valor aqui... Um bilhão, um bilhão de reais, os caras querem pagar nele. Ele falou, não, pela... Porque o cara, se... Com uma operação dessa, o mundo todo fica de olho nele, ele tá jogando a bola dele, na paz de Deus. Aquela pressão do cara. Aí ele é bem a pressão. Mas ele joga muito, mano. Não, mas eu acho que ele faz bem em falar, tipo... A pressão, ó. Porque, tipo assim, o que o Van Penta falou é verdade. Se compra um cara por um bilhão, você espera tudo desse cara, mano. E aí